Ela não conseguia me achar. Não sabia nem pra onde olhar. Foi então que eu me toquei. O medo não é real. O único lugar onde o medo pode existir é em nossos pensamentos sobre o futuro. É um produto da nossa imaginação. Que faz com que tenhamos medo de coisas que não existem no presente e que talvez nunca cheguem a existir. Isso é quase uma loucura, Kitai. Eu não quero que você me entenda errado. O perigo existe de verdade. Mas o medo é uma escolha. Somos nós que escrevemos nossa história. E naquele dia a minha mudou. Todas as esperanças de glória se esvai. Milhares de mortos. Centenas deles atenienses. Tudo por uma ideia. A Grécia é livre. Uma experiência ateniense chamada democracia. Um momento que iria reverberar por séculos. Um momento que o elevaria de um mero soltado ao ápice do poder político ateniense. Um momento que transformaria a tênis do clíce em uma lenda. Somos nós que escrevemos nossa história. Que nós preferimos morrer de pé do que viver de joelhos. Não, 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 não... Não, não! Não, não, não. Não, não!